Uma distribuição. Telefilmes. Academia de Vampiros. O Beijo das Sombras. Versão Brasileira BKS. Pai, aumenta o som. Por favor, Sr. Dragomir, eu adoro essa música. Essa música é doente. A definição tradicional da palavra vômito. Cala a boca. Eu e a Rosie queremos ouvir. Rosie e eu. Polícia, Rosie e eu. Esta melodia prende muita atenção. Lissa! Lissa! Ei, Lissa, acorda. Está tendo um pesadelo. Não foi um pesadelo. Eu sei o acidente. Desculpa. De novo, não. Sabe, desde aquela noite eu ainda não me acostumei com isso. Você estar na minha cabeça é tão estranho. Você sabe que com um agente estranho e esquisito é pouco pra explicar. Você não pode ser uma adolescente normal e sonhar com caras sarados, pelados e unicórnios. Precisam ser unicórnios? Claro que não. Podem ser em jet skis, touros mecânicos, ou... Pra que você tem esse pôster sinistro de um ex-presidente americano? Bom, você disse que eu tinha que me misturar mais na sociedade de Oregon. Estamos no Oregon. Sabe que você é um caso perdido como ser humano, né? Eu ainda estou me acostumando, Rose. Você sabe que faz menos de um ano desde que fugimos da Academia 2 desde o acidente? Você nunca para pra pensar sobre o que passamos? Parar é pra perdedores. Eu só penso em nos manter em movimento e te manter segura. Será que ainda lembram da gente? Acha mesmo que a Academia ainda está tentando nos caçar? Com certeza. Talvez a gente precise de plástica. Não. Não faz isso. É? Não. Não. Desse jeito. Que tal? Rose, não! Uau. Quando foi a última vez que você... Não estou com fome. É exatamente o que você diz quando está com fome. Venha pra cozinha. Tenha o seu prato preferido. É, você tem certeza disso? Bon apetit. Obrigada. Amiga, é pra essas coisas.